E aí, sumiu, sumiu a placa de 15, vai virar a placa de 5, vai virar a placa de 5, vai estar valendo, virou a placa de 5, virou a placa de 5, e aí... Parulho, os pilotos da categoria Nacional Light, é os pilotos da categoria Nacional Light, aí, o piloto numeral 5, vai estar 243. Parulho, os pilotos da categoria Nacional Light, é os pilotos da categoria Nacional Light, é os pilotos da categoria Nacional Light. Da parcela, número 243, ele vem ali, ele vem na primeira colocação, ele ainda está admirando, para onde se tira. A gente vai lá, vamos ver aqui quem está no 2012, vamos ver aqui, Wally 뭔他們 de 4 단 Sport! Caralho, olha tarde! Aquele aí é meio segundo, olha 1000 types do American, por exemplo, o 4ª Companhia era 20 minutos, coloquei aqui, na cidade de São Gabriel, E aí o piloto, o piloto Cortella, já vai fechando sua volta o Cortella O Padilla vem na segunda colocação ali, o Padilla já vem encostando ali O Padilla, ele já vem encostando o FI, já vem na boca O Padilla, ele já vem encostando o FI, já vem na boca O Padilla, ele já vem encostando o FI, já vem na boca O Padilla, ele já vem encostando o FI, já vem na boca O Padilla, ele já vem encostando o FI, já vem na boca O Padilla, ele já vem encostando o FI, já vem na boca E aí A voa! Seita chamar o medinho da frente do seu cabreiro. O cabreiro, estamos esperando uma briga de estrelas. Olhem para eles! Aqueles caras do breu, e aqueles que estão na mesma a tocar no frente do seu cabreiro. Olhem! A parede de quatro, já que será do braço do seu cabreiro. Nas três primeiras posições e estão na mesma bocada. Estão sendo fechadas nos três primeiros quilômetros. Vai na sua terra, você vai recebendo... Chega até a primeira carreira. Pera! Por aqui, já vai dar uma batalha! Cunhacaré no céu! Assumeitou uma parada na curva. Continuou com a linha. Descobre-se a meia. E agora ele vai para cima na sua terra. Não é curto na minha filha, mas está aqui. Já está aqui. Já tem. Já está aqui. Já está aqui. Já está aqui. Mais... Ele olha o tempo. Olha aí, vai tentar frear lá dentro da curva. Vai tentar frear dentro da curva. Olha aí, olha a cara do carro. Não tem um pecado, não tem um pecado. Mas vai tentar, botar no copo. Vai tentar, botar no copo. Aí ele acelera. Sai da curva e já sai acelerando forte. Olha o Padilha incursando novamente no jacaré. Olha o Padilha incursando novamente no jacaré. É o primeiro piloto. Os três primeiros pilotos. O quarto é o Edinho número 8. Na cidade do Gabriel. É o primeiro colocado. É o primeiro colocado. O jacaré do Pec é o primeiro colocado. O acerto está admirando. É o piloto da categoria da Caralhoide. Aí, vai tentar freio. Olha a briga do Leicão. O jacaré do Pec é o primeiro colocado. O jacaré do Pec é o primeiro colocado. Olha aí. Já fez a curva. O primeiro colocado. O jacaré do Pec é o primeiro colocado. N combat O ou jacaré do Pec. Com o oveca Já faz o primeiro colocado. Com o jacaré do Pec. É a categoria. Saccal nointa. Não tem uns golpes. Aí, vem ele e conversando. . 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